Olá, esse é o seu NCD Trends. Aconteceu na última semana a primeira edição da Missão Técnica NCD. O conceito é convidar arquitetos, designers e lojistas que por adesão vão no grupo para gerar conteúdo e aperfeiçoar o olhar profissional. O destino foi a Expo Revestir, que trouxe tendências para o setor de revestimento. Destaque para as parceiras do Col e Porto Belo que encantaram o público com as novidades. E por falar em viagem, neste domingo um grupo de 74 pessoas embarca para a Experiência NCD Dubai. Durante uma semana, os convidados e lojistas viverão momentos de troca e de conhecimento da arquitetura e da cultura locais. E até domingo acontece em Floripa a turnê do espetáculo Entre Partidas. O espetáculo de três horas acontece durante uma viagem de ônibus que sai do terminal urbano e tem paradas pela cidade. Imperdível. O espetáculo de três horas acontece durante uma viagem de ônibus que sai do terminal urbano e tem paradas pela cidade.